Vamos descontrair A gente vai pra descontrair Pra descontrair a gente jogar Estava andando sozinho Procurando você Mas compensou Mas compensou Vou mostrar pra você Você faz um Huawei Eu vou mostrar pra você Você faz um Huawei Estava no interior O rio transbordou E a água tava fria pra chuchu E o cavalo desbordou O cavalo desbordou Estava andando sozinho Procurando por você Mas compensou Mas compensou Eu vou mostrar pra você Como você faz um Huawei Como você faz um Huawei Eu vou mostrar pra você Como você faz um Huawei Faz um Huawei Ei, 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 ei De imperfeição De imperfeição Você também vai sofrer De imperfeição De imperfeição Você vai morrer De imperfeição De imperfeição Vai adoecer De imperfeição Uma nova febre De um momento Você vai se amarrar De imperfeição De imperfeitos Não botando pra quebrar 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 De imperfeição De imperfeição De imperfeição De imperfeição De imperfeição De imperfeição Tire as mãos no meu pescoço Pare de apertar To começando a sufocar To começando a sufocar Eu como o som do sufocado Eu não consigo respirar, então Me dá licença, que eu quero gritar Me dá licença, que eu quero gritar Será que eu posso gritar na sua orelha? Será que eu posso gritar na sua orelha? Eu vou gritar Eu vou gritar Você vai se cansar de me escutar Eu vou gritar na sua orelha? Você vai se cansar Eu vou gritar na sua orelha? 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 Imperfeição Imperfeição Você vai se amarrar Os imperfeitos no polar Não te deixa bandadão Cantos do jornal Cantos do jornal O rio vai te pegar Aí você vai se molhar Ah, você vai se molhar Os tempos do jornal Com certeza não Com certeza não Com certeza não Sim, sim, sim Talvez, por que não? Sim, sim, sim Talvez eu toque na Os tempos do jornal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal